Uma grande movimentação na região de fronteira do Rio Grande do Sul. Militares preparados e prontos para o combate, que pode ocorrer a qualquer momento. O cenário é o do maior exercício realizado este ano no país, em número de militares e viaturas. Essa é a Operação Vitória, coordenada pela 6ª Divisão de Exército, Divisão Voluntários da Pátria, que reuniu no terreno 39 organizações militares do Comando Militar do Sul. Operação Vitória. Consideramos uma vitória estarmos hoje com a 6ª Divisão de Exército no terreno para realizar este exercício com uma envergadura que é considerável. É o ano de recriação da 6ª Divisão de Exército. E no ano de reativação conseguimos ter feito tanta coisa no momento de uma crise mundial. Consideramos, sim, que essa operação mereceu chamar Operação Vitória. Apenas pelos céus para ter uma noção do tamanho da Operação Vitória. São cerca de 4 mil militares e 700 viaturas e aeronaves, no terreno que se estende por mais de 90 quilômetros, partindo aqui do campo de instrução Santa Tecla, em Bagé, até o campo de instrução de Ibaré, em Lavras do Sul. A operação só foi realizada em toda essa grande área, graças à ajuda das comunidades e dos proprietários de terra da região, como a família Creutz, que permitiu que o nosso exército acampasse e utilizasse a estância Maria José em Dom Pedrito. Para nós é muito gratificante. Eu vejo como uma oportunidade. Nós, como cidadãos, temos que cada vez olhar para frente para tornar esse nosso país melhor, cada vez melhor, que é o que todo mundo busca. A gente só de olhar, a gente vê que tem uma experiência muito legal. Então, o patriotismo cresce dentro da gente, eu acho que é muito importante. Foram seis meses de planejamento, cuidados estratégicos com a logística, alimentação e, principalmente, com a saúde. nesse período de pandemia. A gente passa fazendo a prevenção contra a Covid, a triagem, se é oficial ou não. Em tempos de pandemia também, está sendo um momento de a gente fazer adaptações, tanto de espaço, de materiais, de EPIs. Está sendo uma experiência realmente bem diferente, bem gratificante. As grandes unidades vão ser empregadas dentro da sua natureza, toda a sua vocação. Traduzindo, a infantaria realizando a posição defensiva, onde ela impede o avanço do inimigo no território a qual ele defende. E a grande unidade de cavalaria, a 3ª Brigada SEMEC, realizando uma ação retardadora, com a finalidade de trocar espaço por tempo, de modo a proporcionar a infantaria a preparar a sua posição defensiva. A operação gigantesca funcionou como um jogo de guerra. Tudo o que foi planejado e demonstrado nesse caixão de areia, funcionou na prática. Nas trincheiras e tocas, com a movimentação das aeronaves da aviação do Exército, operações noturnas e mais blindados. Foi um ano muito difícil. Quando eu cheguei aqui em abril, nós não tínhamos a ideia se nós conseguiríamos fazer o que nós estamos fazendo hoje. Mas o ano foi transcorrendo, nós não deixamos em nenhum momento, durante o ano todo, de nos adestrar, de nos preparar, sem deixar de cumprir as solicitações do escalão superior para a pandemia. A 8ª Brigada, o Exército como um todo, ele não parou em nenhum momento. Nós conseguimos atender a população fazendo diversas ações de apoio, né, durante a pandemia, mas, paralelamente, conseguimos fazer o nosso adestramento. Esse foi o grande desafio. E, nesse contexto, a artilharia divisionária da 3ª Divisão de Exército traz toda a parte do apoio de fogo, a coordenação do apoio de fogo, os problemas militares, que nós vamos poder trabalhar junto com todo o sistema de apoio de fogo de uma divisão de exército, com a tropa no terreno e, para nós, é o coroamento do nosso ano de instrução. Um dos principais momentos e desfecho dos exercícios foi o contra-ataque. Depois de o exército oponente ter tomado o terreno, ocorreu a retomada. E, nesse contexto, orgulho para quem pôde colocar tudo o que aprendeu em prática. Conta a atenção em linha ao soldado! É, dá uma motivação muito grande para nós, soldados, todos, acho que todos os militares, quando a gente pratica um exercício como esse, que a gente coloca tudo o que a gente aprendeu todo o ano em prática, dá muita, é uma emoção muito grande para todos nós, acredito eu, e todos os soldados que estão aqui, eu acho que estão dando o seu máximo. A gente já viu desde o começo do exercício, já estamos aí há 12 dias no terreno e é muito gratificante para nós, soldados do Exército. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto